Vai lá no banheiro E vou deixar aqui, você não pega, tá? Você espera, vovó? Então tá, depois eu vou dar pra você, tá? Ó, deixa aqui, tá? Não pode comer, não Espera, vovó, já volto Já vou, bolinha É que não, tá? Vovó já vai É lá, vovó, tá? Agora eu vou Não pode comer As pragas vêm e tudo mais Mas os egípcios tinham muitos deuses, né? Eles tinham muitos deuses E a própria sequência das pragas E os objetos Laurinha, vou botar no banheiro, já vai Você não pode comer, não, né? Não come Você comeu? Você comeu, Laurinha? Você comeu? Vovó falou que não era pra comer, ué Você comeu? Mas se tem que espelar a vovó Você ia ganhar pra falar Pode comer E agora? Eu falei que não era pra comer Você despelou o vovó? Bom, vocês estão colocando a confiança de vocês No lugar errado Eu sou Deus Eu sou Deus Eu sou Deus Eu sou Deus Eu sou Deus